Bom dia! Seja bem-vindo nesse sábado friozinho e olha só, falando em frio, a receita de hoje super saudável, deliciosa. O que a gente mais faz nessa época do ano, né? Chocolate quente. E hoje, é claro que é um chocolate quente saudável, chocolate quente proteico e light, tá? Olha só, teremos também um bate-papo, uma super entrevista com o dermatologista Dr. Felipe Fornari e ele vai falar sobre o sonho de todas as mulheres, mas agora os homens também estão preocupados aí com rejuvenescimento. No quadro, tirando as suas dúvidas, qual a diferença de gripe e resfriado e como prevenir as nossas crianças nessa época do ano? Olha só! E na nossa atividade física, o Marco Turrini passa uma sequência aeróbica, que olha só, não é porque a gente tá entrando aí, tá no frio, que você vai parar de fazer atividade física, ok? Tá? Então você terá aí uma sequência aeróbica e exercícios de prancha, que é pra fortalecer o abdômen, ok? Seja muito bem-vindo, estamos no ar com mais um programa por você! Receita saudável Oferecimento Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista História feita com você Hoje a gente começa o programa pensando nesse friozinho nessa época do ano, né Vitória? Bom dia! Bom dia! E todo mundo adora um chocolate quente, né? Exatamente! E esse além de proteico é light! É, então, exatamente, porque no frio tem-se uma tendência a comer mais, né? Exatamente, porque a gente gasta mais caloria, mas ó, uma dica, é a melhor época pra emagrecer também, viu? Olha só! Porque a gente gasta mais caloria, então nosso metabolismo tá mais acelerado, então se faz uma dieta equilibrada, com restrição de carboidrato, assim, emagrece mais ainda Aí ó, o contrário do que todo mundo pensa, né? Exatamente! Na verdade, não é o que todo mundo pensa, é o que todo mundo faz, né? Todo mundo fala, é, todo mundo fala que no frio o frio engorda ou no frio engorda, só que não é a primeira vez que eu ouço e de profissional que no frio é mais fácil realmente você fazer uma dieta e conseguir emagrecer mais acelerado. É só você maneirar aí, né? Então vamos lá! Vamos lá? É facinho, rapidinho! Bem saudável mesmo, né? E é gostoso porque realmente esquenta, né? Esquenta! Esquenta! No friozinho à noite! Mata essa vontade de chocolate, né? Bom, primeiro o leite, né? Normal! Já vou colocando aqui pra vitória! Primeiro o cacau! Daí o cacau! 70% ou 100%? 100%! 100% em pó! O cacau, ele é bom porque ele tem inúmeros benefícios pra gente! Pudim! Na gravidez, se consumido até 5 vezes por semana, ele reduz as chances da gestante ter pré-eclâmpsia. O que é pré-eclâmpsia? É a pressão alta na gestação. Ele aumenta os níveis de serotonina, que é o nosso hormônio que dá, que deixa a gente feliz, que melhora o humor. Ele libera a endorfina também, que melhora a disposição mental, o nosso bem-estar. E também já ouvi falar que ele ajuda no rejuvenescimento, né? Exato! Pra pele, pra beleza. É lógico que tem que ser tudo moderado, né? Exato! E no próximo bloco, o doutor Felipe Fornari, dermatologista, vai falar exatamente sobre rejuvenescimento, tá? Além desses benefícios que eu já falei, ele ajuda naquela vontade de comer o doce, sabe? O cacau em pó mesmo. Não pode exagerar, dentro de uma dieta equilibrada tem que ser apenas 30 gramas do cacau. Esse aqui é o cacau 100%. Daí vai mexendo até ficar bem homogêneo. Olha o cheirinho já, cheirinho de brigadeiro, de chocolate quente, enfim, né? Olha como ficou, super grosso, né? Fica numa consistência, é por causa do pudim. O pudim que dá essa consistência. E aí a gente desliga o fogo e coloca o Whey Protein. O Whey Protein é uma proteína... E por que desligar? Pra ele não queimar? É. O Whey é uma proteína extraída do soro do leite. Na transformação do leite pro queijo, é extraída essa proteína. Ela é mais usada pras praticantes de atividade física, porque ajuda no ganho de massa muscular, ajuda a reparar as fibras musculares, mas também pode ser usado em dietas pra quem quer, procura emagrecimento, porque ele dá saciedade, dá pra substituir refeição. Sim, porque olha o tanto que vai dar aqui, né? Aham, e inibe a fome. E também em idosos, idosos que comem pouco, pode ser um complemento nutricional e repara, ajuda na cicatrização pra quem tem úlcera, a proteína ajuda na cicatrização. Olha só, quer dizer que eu posso jantar um tanto desse, esse de chocolate quente? Pode substituir a refeição pra quem quer emagrecimento, né? E o nosso adoçante? Agora pode colocar. Aqui, coloque. Ó, gente, eu ajudei, tá? Ah, tem parte também. É, lógico. Pensa que eu só fico provando? Não, não, não. Prontinho. Gente, olha só o meu chocolate quente, proteico e light, né? Light. Olha só. Uma diquinha pra vocês, pra aumentar o aporte proteico, dá pra fazer o quê? Bater uma clara em neve, colocar como se fosse, colocar meia colher de chá de adoçante, colocar como se fosse chantilly e colocar um pouco de polvilha, um cacau em pó ou uma canelinha. E além de ficar mais gostoso, aumenta o aporte proteico. Muito bom. Gostoso, né? Muito bom, olha só, pra esse inverno, nada de ganhar calorias, né? Engordar, colocar a culpa no chocolate quente. Olha aqui, ó. Esse aqui é tudo de bom. Dá até pra mastigar um pouquinho? Aham. É o pudim. Ai, que delícia. É diet o pudim, tá, gente? Pudim diet. Minha linda, obrigada. Tá? Muito obrigada. Espero você mais vezes. A gente vai pra um breve intervalo. No próximo bloco, o doutor Filipe Furnari, dermatologista, vai falar sobre rejuvenescimento. Não sai daí não, porque é rapidinho. Enquanto isso... Ó, esse é meu. Deixa eu falar de quente. Receita saudável. Oferecimento. Cossipa. Cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você. Estamos de volta e agora sim está aqui ao meu lado o doutor Filipe Furnari, dermatologista, pra falar de um assunto que a maioria das mulheres adora, que é o rejuvenescimento. Bom dia, doutor Filipe. Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores. Eu falei as mulheres, mas eu acho que os homens também já estão preocupados, né, com essa questão. Sem dúvida. O crescimento dos homens vem exponencialmente. Cada vez mais vem a procura na clínica. Acabou aquele mito, aquele misticismo de falar que só as mulheres... Mas nós, mulheres, ainda... A gente ainda ganha, né? A gente prevalece. A gente prevalece. Bom, pra começar, quais as dicas que você daria, assim, só pra gente começar agora, pra um rejuvenescimento? O que nós temos aí de novo? Sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é o protetor solar. Então ainda tem aquele... Isso é o fundamento. Fundamental. Tem aquele embate. Ah, se eu usar o protetor solar, não vou fazer a vitamina D, vice-versa. Então, assim, tem que passar o protetor solar e tem as horas que você vai se expor ao sol pra ajudar a formação da vitamina D. Mas, sem dúvida, o protetor é o maior aliado na nossa pele. E ele deve ser usado, por exemplo, se eu saio de manhã, depois do almoço eu passo de novo, ele tem que ser reaplicado? Ou eu passei uma vez só e pronto? Não, tem que ser reaplicado. Geralmente a gente protagoniza de três a três horas, dependendo do fator de duas em duas horas. Se você for pra uma praia, um local que tiver mais radiação, então a gente diminui as reaplicações pra ficar mais protegido. Bom, esse é o primeiro passo, então, né? Primeiro passo. Bom, qual seria o segundo agora? Eu iria falar da questão da alimentação, mas é você que vai me dizer qual é o segundo passo. Certeza, a hidratação é fundamental. Principalmente agora, nessa época do inverno, a gente esquece de tomar água. A gente não sente essa necessidade na água. É verdade. E a hidratação interna, ou seja, a gente tomar o líquido. Quem não consegue ingerir a água, sucos leves, chás claros. Então, a gente precisa ter essa necessidade de tomar mais ou menos os dois litros de água pra ter essa hidratação, pra melhorar a textura da pele, elastose, colágeno. Pra vir de dentro? De dentro pra fora. Pra fora, né? Bom, esse seria o segundo passo. Segundo passo. Terceiro? Qual seria? A gente vai enumerar aqui, gente. Então, aí, dependendo de cada caso, se você tá se preocupando com as ruguinhas, se a boca começou a murchar, aí já entra nos passos dos procedimentos que a gente faz nos consultórios, procedimentos estéticos. E hoje em dia a gente tem um leque muito amplo desses procedimentos. E isso retarda a cirurgia plástica, né, doutor Felipe? Com certeza. Quanto mais a sua pele estiver melhor, mais a longo prazo você retarda a cirurgia plástica. Daqui a pouquinho, então, você vai falar pra gente sobre esses tratamentos. Mas me diz uma coisa em questão da alimentação. Existe algum tipo de alimento, alguma coisa que ajuda no rejuvenescimento? Como é que funciona isso? Sim, o ideal é evitar sempre a bebida alcoólica e fritura. Que isso aí acaba com a nossa pele, acaba com o nosso organismo. Então, comer alimentos ricos em vitamina C, ômega 3, alimentos essenciais pra pele. Também vão ajudar, certo. Que vão ajudar até pra um rejuvenescimento, alimentos antioxidantes, com flavonoides. Tudo isso ajuda na manutenção da pele. Aproveitando você aqui, a questão do chocolate. Realmente da espinha? Não, agora eu entrei num outro assunto. Mas já que a gente tá falando de alimento... Claro, é assim, não é o chocolate em si. São os componentes do chocolate. Então, tem leite, tem gordura, tem alguns transgênicos que isso aí, sim, pode aumentar a oleosidade da pele. Consequência desse aumento da oleosidade vai levar à acne, pode levar ao aumento de peso, gordura, estrise, e assim vai. São várias coisas, né? É verdade que o chocolate 70% ou 100% ajuda no rejuvenescimento? Ajuda. Tem um componente lá... Cacau, né? Que ajuda a melhorar, que tem um antioxidante bem potente pra melhorar a textura. Mas não é também por isso que nós vamos comer a barra inteira, né? Não, tudo bem dosadinho, né? Bom, vamos entrar agora nos tratamentos, então. Quais são os tratamentos mais usados hoje? Então, a gente faz muito os peelings rejuvenescedores, que são aquelas que removem a camada especial da pele. Tem os peelings médios, que a gente remove mais, média pra profunda a camada da pele. E o ideal do peeling é fazer nessa época do ano, né? Essa época é excelente, porque tem a menor radiação solar e a pessoa se protege mais. Então, ela fica mais quietinha lá e vai ter um melhor sucesso do tratamento. E o peeling uma vez por ano seria o ideal? O peeling médio a gente pode fazer uma vez ao mês, a cada 21 dias, né? Dependendo do tipo, de qual é a substância que a gente vai estar usando. Mas tem que ter muito cuidado, porque é um ácido, a gente tá agredindo a pele. E que as pessoas que usam de maneira errada, pode levar manchas, cicatrizes. Então, tem que tomar muito cuidado. Fazer com o profissional qualificado e o profissional da área. Ok. Depois do peeling, que outro tratamento que nós teríamos aí? Então, um que tá agora, que o pessoal tá buscando muito... Tá na moda, vamos dizer assim. Tá na moda. É o MD-Codes. O que seria o MD-Codes? São os pontos de ancoragem da nossa pele. É a harmonização facial. Então, assim, a gente usa preenchedores, usa toxina botulínica. Certo. Pra gente, por exemplo, se você tá com uma queda do malar, a gente vai dar uma bochechazinha. Então, sua boca, com o passar do tempo, a gente perde o lábio. E é uma aplicação? É uma aplicação. A gente faz uma aplicação, dependendo da quantidade, são as ampolas que a gente usa. E eu tô... Depois dos 50, 60 anos, tem muita procura pro lábio. Pra formar o contorno labial, pra dar um volume. Por quê? A gente olha primeiramente pro lábio. Então, a gente... A pessoa vem e fala, doutor, olha aqui, me mostra uma foto de 10, 20 anos atrás. Olha como eu era. Dá pra ficar? Falei, ó, vamos tentar. Vamos tentar, né? Voltar igual era antes é muito complicado. Qual é o nome desse que você falou agora? É o preenchimento. E aí, tá incluso nisso o MD-Codes, que são esses pontos de ancoragem, os pontos estratégicos. E eles são aplicados como é aplicado o Botox? Através de uma seringuinha, seria isso? É, na verdade, é uma ampola que a gente vai injetar como se fosse um gel. O gelzinho a gente vai aplicar esse gel na face da paciente. E aí ele tem um período de duração? Ele dura mais ou menos de oito meses a um ano, dependendo da textura desse gel, um ano e meio. Então, tudo depende, é individualizado. E depois você pode fazer de novo no outro ano? Pode ir reaplicando, isso. E cada vez ele vai ficando melhor, claro. Cada vez vai ficando melhor. E para aquelas pessoas que têm pouco queixo, dá para a gente fazer um tratamento no malar, aumentar o queixo, modelar a estrutura do rosto dessa pessoa, né? Tanto homem quanto mulher, dá mais mandíbula. E aí já dá um ar diferente, né? Com certeza, muda bastante. Eu ouço muito falar no microagulhamento. Como que é o microagulhamento? Como é que ele atua? Qual é o resultado dele? Então, hoje em dia a gente tem muitos tipos de microagulhamento. E às vezes as pessoas confundem. Então, já explica para a gente, porque eu também não conheço. Na verdade, o microagulhamento é um rolinho com várias agulhas. Só que elas têm umas milímetros, os tamanhos diferentes. Então, quanto maior o tamanho, mais ela vai ser profunda, mais vai ter alteração na pele. Só que aí tem as faixas etárias, as faixas de tamanho que são permitidos. Para cada um, para a sua área individual. A gente costuma usar um pouco mais, porque tem um controle, tem um risco de ter algum sangramento. E aí, nesse período que a gente está fazendo esse microagulhamento, a gente pode associar fatores de crescimento, alguns peelings, que aí potencializam o efeito. O que vai fazer esse microagulhamento? Qual é o resultado dele? Ele vai melhorar a elastina e o colágeno da pele. Então, vai diminuir ruguinhas finas, aquelas delimitações de suco nasogeniano, mentoniano. E, no caso, é uma sessão que faz desse microagulhamento? Então, é individual também. Para cada caso, para cada pele, para cada? Geralmente, a gente faz um, a gente vê, analisa o resultado, mas geralmente são de dois a três sessões que a gente acaba fazendo. Com espaço de quanto tempo? Espaço de um mês, mais ou menos. De um mês. E a toxina botulínica, que é o Botox, que é o nome comercial, um deles, que é a paralisação muscular, que também ajuda a diminuir as linhas de expressão, aquelas ruguinhas periobriculares. E, na verdade, dá para associar tudo isso, né? A gente consegue associar. Você faz o microagulhamento, depois pode fazer esse preenchimento, o Botox, dá para associar tudo isso? Dá para associar tudo, que aí seria a harmonização facial. Esse MD-Codes, que é a harmonização, a gente consegue associar a toxina com o preenchedor. Então, tem um resultado fantástico. Olha aí, dá para ficar super jovem, né? E, agora, nessa época, também os tratamentos a laser. Certo. A gente tem diversos tipos de laser, cada um, ou cicatriz de acne, ou melasma, ou para rugas, para linhas de expressões. Mas, então, cada tipo de laser vai funcionar de uma maneira no nosso pé. O CO2, esse é o nome? Tem um laser tipo de CO2, laser ablativo. E, então, para cada caso também é um tipo de laser que você vai usar? Para cada caso é um caso, mas, especificamente, o laser de CO2, ele é rejuvenescedor. Também, certo. Então, nessa época, a gente faz bastante. Então, assim, tem resultados muito bons, fantásticos, mas o paciente, no pós, precisa se cuidar. Porque ela já tem um hematoma, um edema maior, já fica um pouco... No laser? No laser. Mais do que no microagulhamento? Mais do que no microagulhamento. Você tem uma agressão um pouquinho maior. Pode ser uma pergunta agora, mas você tem que falar a verdade, né, gente? Dói? Algum deles é dolorido? Você sente um desconforto. Claro que a dor é variável, depende de cada pessoa. Mas vale a pena, né? Eu acho que, assim, para o que você vai esperar, com certeza vale a pena. Com certeza vale a pena. Para você se cuidar, para você se sentir bem. Eu acho que, assim, a resposta do futuro, até para a sua própria autoestima, as pessoas que vão lá, às vezes, chegam cabisbajes e tal, depois, quando vê o resultado, sai muito felizes, contentes e falam, Nossa, com certeza iremos fazer novamente. Valeu a pena. Então, eu acho que, assim, não só... Eu acho que já envolve algo social. Certo. Com a comunidade. Eu acho que a pessoa se sentindo bem vai fazer outras coisas, vai ajudar. Então, é... Abrange bastante. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Obrigada pela sua participação, ok? Quando tiver dúvidas, você participa conosco. Com certeza. E faltou falar alguma coisa sobre esse assunto? Você quer deixar algum recado agora para as mulheres e para os homens, né? Mas as mulheres ainda é o carro chefe nessa questão de rejuvenescimento. Procurar sempre um especialista, um profissional qualificado, lembrar do protetor solar, da hidratação, dos alimentos saudáveis, das atividades físicas. A gente sempre tem que ter uma manutenção para chegar na longevidade, na qualidade de vida que tanto a gente espera. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado. Bom, e agora eu falo para você da Medical. Você já conhece os benefícios que a Medical oferece para você e para toda a sua família? Ainda não? Você está perdendo tempo. Confira. Bom dia, Maíta. Isso mesmo. Hoje vamos falar de saúde. Porque, afinal, para viver bem, temos que viver com saúde. A Medical está há 16 anos no mercado. E temos como uma rede ampla de credenciados, médicos especializados, laboratórios, diagnóstico por imagem, clínicas de fisioterapeuta, odontologia, ortodontia e muito mais. E tudo isso por um valor pequeno e acessível para você e toda a sua família, totalmente sem carência. A Medical se encontra nas cidades de Arassatuba, Birigui, Guararapes, Valparaíso e Mirandópolis. Venha nos fazer uma visita. E qualquer dúvida para mais informações, acesse nosso site www.medicalcard.com.br. Maíta, até semana que vem. Estaremos lá. Viu só? E olha só, para maiores informações, acesse medicalcard.com.br e você terá todas as informações. Lembrando que a Medical fica nas cidades de Arassatuba, Birigui, Mirandópolis, Valparaíso e Guararapes. A gente vai para um breve intervalo, mas é rapidinho. Não sai daí, não. Estamos de volta e quantas coisas boas a gente já falou hoje, né? Você aprendeu aí a fazer um chocolate quente, proteico e light. O Dr. Felipe Fornari, dermatologista, falou sobre rejuvenescimento. Não esquecendo do principal, né gente? Beber muita água, hidratação, protetor solar e todo o restante que ele falou. E agora a gente vai para o quadro, tirando as suas dúvidas, uma pergunta bem propícia para essa época do ano. Olha só, qual a diferença de gripe e resfriado e como prevenir nossas crianças nessa época do ano? Quem responde é a pediatra, a Dra. Michele Molina. Bom dia, Dra. Michele. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sample Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Estética Avançada Visare Hospital de Olhos Sua Visão Levada a Sério E Medical Saúde Familiar Bom dia, Maíta. Tudo bom? Bom, respondendo aí a dúvida dos seus telespectadores, a diferença entre gripe e resfriado normalmente é o agente causador e com isso a gravidade da doença. Na gripe é causada pelo vírus influenza e que é uma doença mais grave, que vai ter, além dos sintomas respiratórios altos, que é a congestão nasal, a tosse, os espirros, vai ter também dores no corpo, muitas vezes vai atacar o pulmão, vai dar uma tosse e uma falta de ar mais intensa do que no resfriado. O respirado comum é causado por outros vírus, ou adenovírus, vírus sensicial respiratório, rinovírus, que normalmente os sintomas são mais amenos. Uma coriza, uma tosse mais discreta, uma dorzinha no corpo leve, a febre no adulto quase nunca aparece, na criança aparece, mas é normalmente uma febre mais baixa. E ela vai durar menos tempo e causar menos complicações do que na gripe, tá? Bom, pra gente se prevenir dessas doenças, a gente tem, pra gripe, a vacina. A vacina, tanto a tríplice, que está no posto de saúde, quanto a tetra, que são as clínicas particulares, são muito importantes pra prevenção, já que é uma doença muito mais grave que os resfriados. E pra se prevenir dos resfriados é aquilo que todo mundo já sabe. Lavar a mão com água e sabonete, muitas vezes o alquinho gel, evitar de pegar nas coisas e colocar na boca. Então a prevenção é isso. Obrigada, Marita, pela oportunidade de estar aqui e até breve. Obrigada pela participação, doutora Michele. Você já sabe a importância de uma atividade física, né? Gente, faça caminhadas, caminhe, como diz o doutor Henrique, leva os seus olhos pra caminhar, leva os seus olhos pra ver a natureza, tá? E agora no frio, também você tem que fazer caminhada. E hoje, o Marco Turrini passa uma sequência de exercícios aeróbicos e ele vai passar alguns exercícios de prancha, que é pro abdômen. Bom dia, Marco! Bom dia, Marita! É um prazer estar aqui no seu programa, levando saúde e boa forma ao pessoal aí de casa. Para hoje, nós montamos uma sequência de aeróbica pra esquentar no inverno e queimar aquelas gordurinhas que normalmente a gente acumula nesse período. Vamos ver? Bom pessoal, nessa sequência agora, nós vamos fazer oito movimentos embaixo, elevando o braço oito vezes. Isso dá mais intensidade na parte aeróbica. Vamos ver? Um, dois, três, sorriso. Vá, cinco, seis, sete, oito. Subiu. Agora vamos aumentar a intensidade mais um pouquinho. Vamos fazer com elevação de joelhos. Vamos lá? Vem! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Subiu o joelho. Um, dois, três, quatro. Isso aí pessoal, agora mais intensidade e um pouquinho de fortalecimento das pernas. Olha que legal que é. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e vai. Um, dois, três, quatro. Correu. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para que é que serve a prancha? A prancha é um estabilizador do core, da parte abdominal, do corpo, fortalecimento das costas, pernas e glúteos. É muito importante para o pessoal que corre, para o pessoal que pedala e para a nossa postura no dia a dia, que nos ajuda a manter eretos. É muito gostoso de fazer, facinho e tem vários modos da gente fortalecer toda essa musculatura. Vamos ver? Aí pessoal, a prancha básica é, cotovelos no chão, pernas estendidas, eleva o quadril e sustenta. Isso, mantém a respiração, faz a contração do abdômen, dos glúteos, das pernas e mantém o peso distribuído entre os pés e os cotovelos. Segura o máximo que você aguentar, até o sedimento. Aí você desce. Uma das variações é a prancha alta. É para nível intermediário já, mas é bem facinho de fazer também. Vamos lá? Sobe, estende os braços, abaixa o quadril. Muito bem, sempre o abdômen contraído, dorsais contraídos, durinho. Mantenha a posição bem durinha. Isso, muito bom. Agora, um pouquinho mais difícil, já para quem já é mais treinado, a prancha lateral. Você vai se apoiar lateralmente no cotovelo, os pés, as pernas estendidas e vai elevar o quadril e segurar a posição. É isso aí pessoal, lembre-se sempre, sem esforço, sem progresso. Até a próxima. Obrigado Maíta, valeu! Obrigada pela participação, Marca. Um grande beijo para você, para toda a sua equipe. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. E olha só, acesse o portal do SBT Interior. O portal está aí no seu vídeo. Lá você tem todas as entrevistas, tirando suas dúvidas, atividades físicas, receitas. Tudinho fica registrado no portal do SBT Interior. Espero por você sábado, aqui. Um beijo até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho